Tô na caminhada atrás do meu desejo Do pouco nós faz muito, só não conto o segredo A moeda multiplico, porque nós soube dividir Humildade é a essência da vida, ai por isso nós chego aqui É onze beijo que voa, já não consigo contar O sorriso da coroa que me motiva a cantar O bem da minha família, adeus em primeiro lugar Tá ligado né véi, vamos colher o que plantar Eu tô plantando dinheiro, trajado de lalá De cordão no peito, de jet em alto mar Dá pra escolher, Ilha, Belo, Guarujá Que o mundo ao giro, eu falei que ia girar Deus abençoou e eu já sabia Obrigado Senhor, obrigado família Deus abençoou e eu já sabia Obrigado Senhor, obrigado família Deus abençoou e eu já sabia Obrigado Senhor, obrigado família Tô na caminhada atrás do meu desejo Do pouco nós faz muito, só não conto o segredo A moeda multiplico, porque nós soube dividir Humildade é a essência da vida, ai por isso nós chego aqui Humildade é a essência da vida, ai por isso nós chego aqui É onze beijo que voa, já não consigo contar O sorriso da coroa que me motiva a cantar O bem da minha família, Deus em primeiro lugar Tá ligado né véi, vamos colher o que plantar Tá ligado né véi, vamos colher o que plantar Eu tô plantando dinheiro, trajado de lalá De cordão no peito, de jet em alto mar Dá pra escolher, Ilha Bela ou Guarujá Que o mundo ao giro, eu falei que ia girar Deus abençoou e eu já sabia Obrigado Senhor, obrigado família Deus abençoou e eu já sabia Obrigado Senhor, obrigado família Deus abençoou e eu já sabia Obrigado Senhor, obrigado família Deus abençoou e eu já sabia